Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quer fazer mais de R$ 2.000 jogando através de aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$ 25 e comece a fazer grana extra agora mesmo. Link na descrição e no primeiro comentário. Muito bem, vamos chegando para mais uma live aqui no canal do professor Roberto Conceição. Tudo bem com vocês? Vamos chegando, assunto importante aqui. Eu vou dividir, na verdade, essa live em duas etapas e eu preciso compartilhar com vocês algumas informações sobre o Bolsa Família, as mudanças que vão acontecer agora no mês de junho que está chegando e também quero bater um papo com os trabalhadores. Você que trabalha ou já trabalhou com carteira assinada, fique comigo nessa live. Eu vou começar batendo um papo com vocês e daqui a pouco eu tenho assunto importante para falar com as mães, mães, mães solos, mães com filhos de até 6 anos de idade, mães com crianças acima de 6 anos. Fique comigo nessa live. É muito importante. Mães que amamentam, mães que já são mães, né? Gestantes, fique comigo também nesse vídeo. Nós temos assuntos importantes para tratarmos. Aquelas pessoas que moram, tem a família um pouco maior, né? Com mais de 5 pessoas, assunto também para vocês. Aquelas pessoas que moram em região que foram apaladas aí com fortes secas, chuvas violentas. Também fique comigo nesse vídeo. Tem muita coisa para a gente tratar aqui sobre esses assuntos de questões sociais. Posso contar com você? Olha, chegou aqui, esmaga o dedo no like. Comente e compartilhe, tá? Deixe o seu like. Faça o seu comentário. E eu vou pedir um favor para você. Pega a setinha aqui embaixo. Tudo bem? Pega a setinha que tem aqui embaixo. E mande para vários trabalhadores que você conhece. Para as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. Eu preciso da sua ajuda. Com muito amor nas minhas palavras. Olha, gente. 100 pessoas aqui. Só 21 likes. Esmaga o dedo no like. Deixe o joinha. E eu quero já dizer para vocês o seguinte. Vai fazendo a sua pergunta aqui. Eu vou abrir esse primeiro bloco com perguntas para os trabalhadores. Quem trabalhou, trabalha com carteira assinada. Muita atenção aqui. Tem informações importantíssimas. E quem é do Bolsa Família, segura aí. Não foge não, hein? Você vai surpreender com as informações que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Muita atenção agora. Todos os trabalhadores. Somente aquelas pessoas que estão trabalhando, tá? Você ainda está trabalhando com carteira assinada? Ou você ainda está trabalhando sem carteira assinada? Esse vídeo é para você também. E atenção você, trabalhador. Se você já trabalhou numa empresa, saiu e ainda está dentro do prazo de dois anos, muita atenção aqui. Trabalhador, desenvolveu as atividades, já saiu da empresa e não completou dois anos ainda? Esse vídeo também, essa live é para você, tá bom? Quero começar falando com os trabalhadores que já saíram das empresas. Você trabalhou em uma empresa e ainda não completou dois anos que você saiu da empresa, ok? Você saiu da empresa e você não recebeu a sua hora extra. Você saiu da empresa e trabalhou sem o registro. Você trabalhou nessa empresa e não fazia horário para refeição e descanso. Não recebia o adicional noturno. Você trabalhava nessa empresa e não recebia direitos à convenção coletiva. Você sim tem direito. Se você é um trabalhador que desenvolveu as suas atividades sem o registro, mas tinha horário para entrar, horário para sair. Então você tinha horário para entrar, horário para sair, você recebia ordens e tinha salário. Então atenção, trabalhador. Você tem direito ao vínculo de emprego. Ao vínculo de emprego. Ah, Roberto, mas o meu patrão não quis me registrar. Ou eu não quis que o patrão me registrasse porque eu estava recebendo algum benefício. Não importa. A responsabilidade do patrão, da empresa, é no prazo de cinco dias. Você entrou na empresa no prazo de cinco dias para ele te registrar, para ele anotar a sua carteira. Se ele não anotou a sua carteira, é um problema. Você perdeu muitos direitos. Inclusive contagem para aposentadoria, o seu saldo fundo de garantia, depósito fundo de garantia. Então, para quem trabalhou registrado e ainda está dentro do prazo de dois anos, você já saiu da empresa, trabalhou registrado ou trabalhou sem o registro, dentro do prazo de dois anos. Você já saiu menos de dois anos. Você já saiu e ainda não completou dois anos. Você pode ainda buscar os seus direitos. É isso mesmo. Você pode ainda buscar os seus direitos. E isso pode representar um valor considerável para você, trabalhador. Para você, trabalhadora. Esse é um tema que eu queria muito trazer aqui para vocês no canal. Se ainda tem dúvida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um artigo aqui embaixo. Tem um link para você acessar esse artigo. Para você ainda tirar dúvidas sobre esse tema que eu trouxe para vocês agora. Ok? Sobre você que trabalhou registrado, trabalhou sem registro, que o seu patrão deixou de pagar vários benefícios. Ok? Eu vou deixar o link aqui para você poder ler e ter mais conhecimentos sobre este tema. É muito importante, tá? Um outro assunto, ainda para os trabalhadores, você trabalha nessa empresa. Você ainda está trabalhando nessa empresa. Só que o seu patrão não recolhe fundo de garantia. O seu patrão não te paga hora extra. O seu patrão ainda não registrou sua carteira, mas você ainda está trabalhando. O seu patrão não te paga o adicional noturno. E você, por conta disso, está desgastado. Você quer pedir demissão. Mas se você pedir demissão, você não vai receber os seus direitos. Então, não peça demissão. Para isso, você pode buscar na justiça o que se chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. Rescisão indireta é mandar o empregador embora. É aplicar a falta grave no empregador. E este empregador vai ser obrigado a rescindir o contrato através de uma ação na justiça. Rescindir o contrato e te pagar todos os direitos como se ele tivesse te mandado embora. Então, não peça demissão, hein? Não peça demissão, porque esse descontentamento pode ser por conta do empregador não estar fazendo a parte dele. Então, não peça demissão. Dessa forma, eu também vou deixar aqui um link aqui na descrição. Para fazer a atualização cadastral, os beneficiários do Bolsa Família devem comparecer ao CRAS. O procedimento deve ser realizado a fim de evitar o bloqueio do benefício. Por conta da falta de atualização dos dados, o Ministério do Desenvolvimento Social suspendeu o pagamento de 1 milhão e 200 mil pessoas em todo o país. O Ministério do Desenvolvimento Social tem uma base de dados com informações de várias áreas. Do trabalho, da área dos estados, dos municípios, do próprio governo federal, do setor privado. E com essa base de dados faz cruzamentos. Quando a gente encontra uma situação em que, por exemplo, a renda não bate, tem alguma irregularidade, aí é feito um bloqueio. Um bloqueio não é um corte. Um bloqueio é uma oportunidade para que a pessoa, no agendamento, no centro de referência da assistência social, possa lhe apresentar a sua justificativa. Apresentou? Está resolvido. Desbloqueio. Segue os pagamentos. Mas, se tiver a irregularidade, aí sim, é feito o desligamento, como manda a lei. O Cadastro Único é a principal porta de entrada para programas e benefícios do governo federal. De acordo com os dados da SASC, cerca de 28 mil benefícios foram bloqueados no Piauí neste mês de abril. Situação que é avaliada pela superintendente da assistência social da SASC. Primeiro, informar a população que não é todo mundo que está no Bolsa Família que vai ser bloqueado. Nós temos no Piauí um número onde consta que temos 233 mil famílias que são declaradas como unipessoal. Então, o que é que o Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo em todo o Brasil, não é só no Piauí? Ele está bloqueando esses casos de família unipessoal para averiguação cadastral. Então, isso é um procedimento corriqueiro. E ele surge a partir do momento que nós tivemos um grande número de famílias que foram inseridas, tanto no Cadastro Único, que foram beneficiadas dos programas de transferência de renda, principalmente no ano de 2022. Então, esse mês de abril nós temos aí 28 mil famílias que estarão com o benefício bloqueado. É um bloqueio provisório, em que sentido? Se aquela família, ela realmente é uma família unipessoal, ela ao ir ao CRAS, ela prestar todas as informações, atualizar seu cadastro único, ali mesmo é feito o desbloqueio do benefício. O beneficiário também pode checar se o benefício foi bloqueado ou cancelado no aplicativo Bolsa Família, ou ainda comparecendo ao CRAS mais próximo de sua casa. Quem foi bloqueado agora em abril, quando ele for sacar o recurso dele, ele vai receber um canhotozinho, vai ser impresso para ele, dizendo que ele está sendo chamado, está em processo de averiguação cadastral, e que ele deve se dirigir ao CRAS ou ao cadastro único para fazer a sua atualização. No Piauí nós temos 233 mil famílias unipessoais. Vai ser todas de uma vez que vai ser bloqueado? Não, vai ser escalonado. Então, nós estamos começando agora em abril com 28 mil, em maio vai ser outro grupo, e assim serão oito grupos ao longo desse ano, para que seja feito de modo bem calmo, com tranquilidade, as pessoas se dirigindo à unidade de CRAS, até porque a gente sabe que as equipes que trabalham no Cadastro Único e Bolsa Família não são tão grandes. Então, se fosse bloqueado todos ao mesmo tempo, ia causar muito tumulto. Então, foi uma forma que o Ministério entendeu que era necessário fazer esses bloqueios de forma escalonada.